Finalmente turma, finalmente data confirmada do Trono & Liberty aqui no ocidente e é ainda em 2024 sejam todos muito bem vindos aqui ao canal, aqui quem fala é o Lucas Legend e nós depois de um um ano sabático né eu acho, quase um ano estamos de volta, desculpem pelo sumiço mas eu sempre estive pelo Discord, então vocês podem participar das nossas comunidades MMO Brasil e agora Trono & Liberty Brasil também, quase mil membros galera, vocês estão convidados a participar e no vídeo de hoje nós estamos trazendo aqui o trailer oficial com algumas datas e iremos fazer um review básico e trazer algumas informações do porquê o Trono & Liberty será um dos melhores MMOs da atualidade então vamos lá galera eu vou dar play aqui e vamos assistir junto hein eu acho que vocês assistiram mas vamos assistir de novo porque tá muito bonito essa logo ficou show olha só esses gráficos hein no jogo é assim mesmo hein que nós temos o poder de ter que estar no tempo no jogo é assim porque eles estão mas onde há a luz tem também a escurriação os três malevolentes forças estão arrependidos procurando aclarar o poder das estrelas para eles mesmos você tem que arrastar esse poder celestial luta contra a legião Archeum e Fuyi, nosso mundo Fuyi, é um vasto, vivendo, respirando com diversos environmentos para explorar e inimigos mortos para derrotar se transformar em criaturas legendárias para te levar através das vozes puxa-se contra a legião em combate táticos em um mundo semelhante pegue os armazes e se juntem com outros enquanto você luta junto com os membros da equipe você pode equipar duas armas para quem não sabe essa daí é um preview da primeira dungeon aberta que a gente vai fazer muito pvp pessoal aqui gosta de pvp World Boys World Boys tem muito World Boys nesse jogo galera vocês não tem ideia e olha só as datas e olha só as datas vamos dar uma pausa aqui para ver junto se preparem se preparem porque dia 18 ao dia 23 de julho próximo mês vai rolar um beta aberto então já convoca aquela galera adormecida para voltar ao campo de batalha tá bom não esqueçam de participar do Discord porque lá tem recrutamento de guilda e divulgação de conteúdo então vocês vão ficar sempre ligados nas novidades por lá e depois do aquecimento o lançamento oficial no dia 17 de setembro e aí vocês gostaram da data? olha as minhas férias estão programadas para julho mas eu vou fazer o betting ali direito e vou ver o que eu vou fazer no dia 17 de setembro não sei se eu coloco um atestado olha só posso nem falar essas coisas aqui na internet mas vamos embora pessoal me contem aí qual a expectativa de vocês para esse lançamento porque as minhas estão altas né eu sempre defendi o Trone Liberty desde os primeiros reviews que o pessoal colocou no fórum coreano para quem acompanhou aqui o canal as lives né no ano passado eu sempre fui otimista em quesito da NCSoft porque é uma empresa que eu jogo desde a minha infância inclusive eles postaram esse vídeo lá no LinkedIn e eu comentei essa mesma frase essa empresa eu confio na qualidade dos conteúdos dos jogos apesar que nem todo jogo dura uma eternidade assim como durou o Lineage 2 mas com o tempo a gente fica um pouco mais exigente né mas depois veio o Iron eu joguei também durante 14 anos inclusive com a mesma classe realmente o jogo fez história teve outros como o Blade & Soul e agora está chegando o Trone Liberty então a gente está acompanhando toda a evolução do jogo como qualquer outro MMO ele passa por mudanças né teve problemas no combate e tudo mais não vou entrar em detalhes né mas assim eu estou atualmente jogando servidor coreano e o jogo ele realmente passou por muitas mudanças nos últimos meses por incrível que pareça esse atraso é do lançamento no servidor ocidente tem o seu motivo teve problemas com botes inclusive ainda possui botes né no servidor é coreano mas estão levando ban frequentemente porque são pessoas que usam programas ilegais essas coisas sabe que todo jogo gratuito tem além disso além disso o jogo vem passando por refinamento né melhoria é na UI do jogo qualidade de vida então isso tudo vai continuar acontecendo tá mesmo com jogo ativo então teve esses outros problemas com como é o jogo fechando sozinho essas coisas que eles estão melhorando para poder chegar para a gente aqui no ocidente o jogo vai vir traduzido é outro motivo talvez do atraso né a tradução do jogo não é algo rápido o jogo também vai ter servidor SA então já que vai ter um servidor localizado aqui para a gente a gente tem tipo que saber que a logística disso não é fácil né então vai ter mais um beta né o último beta eu acredito para que o lançamento venha com sucesso eles vão testar o servidor agora entendeu como eu falei né nas comunidades nos podcasts né inclusive estamos postando aqui no YouTube os podcasts que rolou na Twitch então vocês estão convidados a assistir também e a gente falava muito sobre o Trono & Liberty então teve toda essa etapa para chegar até o lançamento né galera o jogo ele é um jogo clássico juntando é misturando assim com os gráficos atuais né na Unreal Engine 4 o jogo tem um ótimo gameplay tá é algo bem tranquilo de jogar não é algo preocupante enquanto a action essas coisas um pouco mais complicadas né e as skills né tem muito muita variedade de builds você pode fazer é um build mais defensivo ofensiva equipando duas armas com limitação de slots para você colocar as skills então você tem como personalizar bem né é de acordo com a classe que você vai jogar os conteúdos do jogo estão de parabéns né você tem um cronograma de eventos diários é tem evento PVP PVE tem World Boss PVP e PVE também é tem caravanas tem SIGES tem NODES que são alguns pontos para você disputar entendeu tem Boss de Guilda para você fazer nossa eu não sei nem como enumerar eu ainda sou Nubi lá no coreano estou jogando com uma galera muito foda que está passando uma cal bem legal e eu pretendo trazer conteúdos aqui para o YouTube caso você queira aprender um pouco mais tudo que eu estiver aprendendo vocês sabem que eu gosto de ensinar né então eu vou trazer aqui para o YouTube o jogo também está muito bem otimizado galera está de parabéns a otimização do jogo a minha placa é um RX 580 foi mal um RX 580 e eu tenho 16 GB de RAM e eu estou jogando tranquilamente fiz as guerras inclusive e o jogo não travou em nenhum momento lógico que eu não joguei com o jogo no Ultra o gráfico né com 120 FPS claro que não porque é um MMO antes de tudo mas está perfeita a otimização o roadmap do jogo é esse mês ainda vai rolar algumas notícias sobre as próximas atualizações e estamos vivendo o último roadmap que eles divulgaram porque já já vai chegar um mapa novo é vai chegar também arma nova não sei se vai chegar no servidor SA e no beta né mas no coreano vai chegar uma arma nova a lança né então a gente tem que acompanhar essas novidades e já ficar atento para o nosso servidor né e sobre a NCSoft monetização o jogo ele tem é um P2Fest tá mas você consegue farmar tranquilamente no Free2Play e o jogo beneficia quem joga então se você é um player que gosta de farmar você vai conseguir o cash do jogo tranquilamente ele tem um sistema de passe de batalha o passe de batalha é muito bom inclusive e também tem o Solision Blessing o que é tipo um VIP que você assina e você tem algum regalias do jogo e ele não é tão punitivo como os jogos que a gente tá acostumado a jogar que tem inclusive é servidores é aqui no ocidente que eu não vou citar nomes né mas você ficar um dia sem entrar no jogo com um dos seus 10 personagens e você sofre aqui no Trono de Liberty não tem isso então vocês vão ter um farm bem tranquilo tá tem pontuação é de guia score claro você consegue montar o grupozinho lá no no matchmaking que é algo algo novo que eles implementaram então o farm vai ser bem tranquilo vai ter uma progressão o jogo não vai chegar com tudo no lançamento então a gente vai ter que ir liberando as coisas aos poucos e aprendendo no tier 1 depois havia um tier 2 né então vamos trazer conteúdos aqui da Coreia também para vocês estarem tendo uma ideia do de onde o jogo está avançado né e é isso galera deixem nos comentários o que vocês estão aguardando do Trono e Liberty eu acho que eu falei bastante né mas queria agradecer a força o apoio de vocês lá pelo discord pelo nosso podcast que em breve irá voltar um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau